Chegando então agora no estudo, que eu acho que vai ser o caso mais interessante, que é o maior grupo de mídia do Brasil, o Grupo Globo. Algumas informações aqui coletadas sobre o Grupo Globo. A primeira delas é uma muito interessante, que é bem pouco sabida. Está aí na imagem, você já deve talvez ter ouvido falar em alguma propaganda de TV sobre uma corretora de valores que opera na Bolsa de Valores em nome de investidores, chamada Orama. Está aqui a página da Wikipedia, Orama, a corretora fundada em 2011. Ela basicamente opera no mercado financeiro em nome de terceiros, ou seja, recebe comissões por atividade de aplicação financeira. Acionistas, Grupo Globo, você está vendo aí no destaque. Então, a Orama, a corretora é uma empresa financeira propriedade do Grupo Globo, que obviamente não poderia deixar de estar dentro do mercado financeiro. É onde o capital do Brasil se aloca para se reproduzir. É no sistema financeiro. Então, é obviamente uma saída que, dada a economia brasileira como ela é, esses empresários que praticam jornalismo, porém vivem mesmo de ganhar dinheiro, acabam, obviamente, investindo nisso. É natural que eles vão para isso. Mas, mais do que participação acionária numa empresa de caráter financeiro como a Orama, o mais interessante em relação ao Grupo Globo é perceber, como você vai ver aí na imagem dessa matéria que saiu no UOL, se não me engano, em 2019, que é, a manchete é muito interessante, sobre o balanço do Grupo Globo apresentado naquele ano em relação ao ano anterior. Portanto, o balanço em relação a 2018. Dizendo o seguinte, o Globo gasta 8,3 bilhões de reais para fazer TV, mas ganha dinheiro mesmo com juros. É isso aí. É isso que você escutou. E aí, vamos lá.